Estamos passando por momentos muito desafiadores para o planeta na questão das mudanças climáticas. Hoje, no Amazonas, estamos enfrentando uma seca muito intensa, a maior de toda a história. Estamos trabalhando com o BID, a assinatura de um grande contrato de empréstimo, que vai levar assinamento para aproximadamente 200 mil pessoas. Vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, trazer mais dignidade. O tema de acercar realmente o uso da infraestrutura de saneamento aos vecinos, que realmente eles se conectem e que hagan uso das redes, é um desafio que nos ha abocado nos últimos 20 anos. As mulheres têm que dar um passo adelante, têm que aceitar os desafios, e acho que realmente o apoio do banco nesse sentido, implementar uma das acções do plan vai ser um desafio para um setor tão masculinizado como é o saneamento. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, é um grande parceiro do governo do Amazonas, porque ele não somente empresta o recurso para nós executarmos os projetos, mas ele participa ativamente da elaboração e da preparação dos programas. O fato de que o banco esteja lá presente é garantia de que há um trabalho transparente, honesto, e que se aplicarão os recursos da maneira mais eficiente possível. Não alcança somente com ter o dinheiro para fazer as grandes inversões, tem que acompanhá-las com criar uma cultura de planificação que nos permita trascender o corto prazo, que o banco atue realmente como agente de desenvolvimento, isso eu acho que é fundamental e é parte do éxito que o plano de saneamento urbano teve. Eu espero que essa parceria dure por muitos anos e permita elevar ainda mais o saneamento na nossa região, melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. Há um grande esforço, porque lhe ajudemos a todos os habitantes da América Latina a reconhecer o valor do água.